O fugitivo da justiça desde 2014 é preso durante uma operação da polícia militar. E GECOC, isso aconteceu no bairro do Vergel. Arão José abre o programa direto. A prisão foi anunciada pela assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Segundo informações, teria sido uma parceria entre a polícia militar e o grupo estadual de combate às organizações criminosas, o GECOC, que integra o Ministério Público Estadual. O acusado, Robert José Davino da Silva, foi preso em uma residência no bairro do Vergel do Lago, aqui mesmo na capital, após cumprimento de mandado de prisão expedido pela 17ª Vara em 2014. Segundo informações da polícia, outras duas pessoas estavam foragidas e uma delas acabou sendo presa a semana passada. E hoje aconteceu a prisão do Reberts. Segundo informações, ambos são acusados de roubos de cargas e desmanche de veículo, que funcionava em uma fazenda pertencente à família de Robert Davino. Olha, esse caso aconteceu em 2007. Robert Davino e mais oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e em 2009 ele foi condenado pela 17ª Vara a 20 anos de prisão, enquadrado em vários artigos, entre eles por formação de quadrilha armada e também por roubo qualificado e por receptação qualificada. Após a prisão, o acusado não foi apresentado à imprensa, ele apenas foi conduzido aqui para a central de flagrantes da Polícia Civil, onde foi feito o termo de prisão que é realizado em situações como essa após o cumprimento de mandado de prisão. Segundo informações aqui dos policiais, eles saem em uma cela separada no primeiro andar da central de flagrantes do Farol, onde ele ficará à disposição da Justiça.